Não foi ideia não, Chico? É Porque tem um pouco que ela termina Tô tentando deixar o café pra mais tarde, né? É, daqui a pouco, quando terminar Vai mudar aqui? Hein? Já tem que mudar Botava aqui agora, né? É, ideia melhor ainda É, é, é Eu vou descer lá, ô Eu desço lá, eu desço É, é melhor ainda